Música Eu só saio no Rio de Janeiro com as luvas cheias do mundo E se escreve uma delícia honesta e amostrada Porque depois de velho, o diabo vira frágil Ajoelha a tia Veja só meus pés Ah, pensou que fosse assistir Pedro e Domitilo na internet, em casa? Para assistir Pedro e Domitilo, você precisa vir para o Espaço do Travicena Todos os sábados, de fevereiro às 20h Mas precisa mesmo fazer sua reserva por e-mail, tá bom? Isso, o e-mail é E vá se preparando para o próximo mês que tem programação nova Nós vamos estrear Sexo, Sacerdócio e Sangue Ou será que é Sexo, Sangue, Sacerdócio e Sangue Sexo, eu guardei Para assistir o espetágio, você também precisa se inscrever no e-mail O e-mail é S-S-S-Contato Arroba-Live.com O que você achou? É muito gostoso O que você fala da gente sempre Foi muito agradável A gente sentava essa história Tá bom humor De certa forma, as informações estão todas lá Achei maravilhoso, muito bacana Parabéns para os atores aí, fantástico Obrigadão Juro a interpretação Parabéns Parabéns O que eu vi é muito bom Muito bom, né? Isso aqui Mas eu adorei Vou contar e vou indicar para os amigos Não, eu não estou acostumada Isso é papilhado por e-mail O e-mail é UTT, underline, tá bom? Arroba aí, ponto Isso mesmo E-mail E-mail S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S-S Tá certo Você vai assistir Você precisa se inscrever pelo e-mail Escreve-se Fazer sua reserva Muito fácil Essa é a gente